E o INSS vai retomar a exigência da prova de vida aos poucos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Devido à pandemia, bloqueios e cortes de benefícios estão suspensos até o fim do mês de novembro. Os bloqueios ou cancelamentos de benefícios do INSS por falta de prova de vida serão retomados aos poucos, possivelmente com prazo maior do que tradicionalmente exigido. Devido à pandemia, desde março, o INSS não realiza suspensões e cortes de aposentadorias e pensões devido à ausência do recadastramento anual. A medida deverá ser mantida até novembro. Em tempos normais, o beneficiário, que não faz a prova de vida na data devida pelo banco, normalmente é no aniversário do segurado ou benefício, pode ter os pagamentos bloqueados. Após seis meses, a renda previdenciária é encerrada. Sem exigir a renovação de senha durante nove meses, entre março e novembro, porém, o INSS pretende estabelecer novos prazos para evitar uma corrida de beneficiários às agências bancárias. Abre aspas, quando houver o retorno da rotina de bloqueio, suspensão e cessação de benefícios por falta de realização de prova de vida, a mesma ocorrerá de forma gradual, visando evitar a ocorrência de uma corrida de beneficiários aos bancos. Fecha aspas. Informou o INSS. A informação sobre a retomada da exigência da prova de vida, abre aspas, será amplamente divulgada, fecha aspas, diz o Instituto. Mas se o segurado quiser ou, eventualmente, for ao banco, poderá fazer a comprovação de que está vivo. Segundo o INSS e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. A FEBRABAN destacou que os bancos mantiveram o atendimento aos beneficiários interessados em renovar suas senhas. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú e Santander confirmaram que aposentados e pensionistas do INSS podem realizar o procedimento nas agências. Alguns bancos orientam, porém, que há horário especial para o atendimento a aposentados, pensionistas e pessoas do grupo de risco para o COVID-19. Quem for à instituição bancária deve seguir os cuidados recomendados para evitar contágio do coronavírus. Música Tchau.